A ministra do desenvolvimento social e combate à fome, Tereza Campelo, além de outros ministros envolvidos no Brasil sem miséria, participaram de uma entrevista coletiva no Palácio do Planalto fazendo um balanço sobre os seis meses de lançamento do plano. Veja como foi. Boa tarde, Luciana Marques, do site da revista Veja. Ministra, eu gostaria de saber se será possível cumprir a promessa de campanha da presidente Dilma de erradicar a miséria até 2014. Olha, eu acho que os dados de hoje nos deixam mais animados ainda. De fato, como eu disse, várias metas nós conseguimos superar, atingimos as principais metas de 2011, a gente nem conseguiu detalhar todos os pontos e acho que continuando nessa rota de conquistas, certamente conseguiremos. E nunca duvidamos disso, na verdade, estamos determinados e como é um plano, temos que continuar melhorando o conjunto das ações e buscando estar cada vez melhor, mas estamos bem satisfeitos com os resultados até agora. Demetrio Weber, do jornal O Globo. Ministra, eu gostaria que a senhora detalhasse um pouco mais essa integração do Bolsa Família com os programas estaduais. Que a senhora desse alguns números, para quanto que é elevada a renda, se nesses programas estaduais todos os beneficiários também vão para o Bolsa Família e qual a sua perspectiva de que outros estados também façam o mesmo? Olha só, primeiro, eu acho que é uma surpresa grande que a gente já tenha tido nesse curto espaço de tempo uma adesão tão grande. Nós imaginávamos no começo que talvez alguns estados pudessem estar aderindo e fazendo essa integração e, na verdade, já atingimos de longe a nossa expectativa inicial. O que que nós estamos, cada estado está fazendo um desenho diferente, tá, Demetrio? Então, é muito nesse sentido que a gente vem trabalhando de que tem realidades diferentes, tem objetivos diferentes e a gente está trabalhando com, estamos nos organizando, nós estamos fazendo um trabalho no MDS, na Secretaria Nacional de Renda Cidadã, levantando todos os dados que nós temos do Bolsa Família e o que que os estados têm para poder fazer uma avaliação, quando a gente está assinando um acordo, a gente está assinando um acordo de fato. A gente sabe quantas pessoas estão num programa, quantas estão na outra, quantos eventualmente estão nos dois, quantos a gente tem de avaliação de busca ativa e fazemos uma conta do que a gente precisaria para chegar nos R$ 70,00 per capita. Esse é um estudo que nós estamos fazendo, estado por estado, lá no Ministério do Desenvolvimento Social. Por quê? Porque muitas vezes a família, só para ajudar a ter um número na cabeça, você pega, a família trabalha, tem uma renda, recebe o Bolsa Família, você divide pelo número de pessoas e isso, eventualmente, pode estar abaixo ainda da linha de pobreza, mesmo recebendo o Bolsa Família. Então, se eu chego num valor de R$ 40,00 per capita, por exemplo, o estado tem, a gente faz a conta para saber quanto o estado precisaria completar para fechar o hiato, ou seja, para chegar nos R$ 70,00 per capita. Essa é a proposta que, em geral, a gente tem levado para os estados. Alguns estados, como o caso do Rio de Janeiro, estão fechando o hiato, ou seja, estão completando, de onde é a renda per capita atual, com o Bolsa Família, até R$ 100,00. O estado do Rio de Janeiro já está pagando desde agosto, hoje nós temos 50 mil famílias no estado do Rio de Janeiro, já saíram da linha de pobreza, porque estão tendo R$ 100,00 per capita, e em janeiro nós vamos ter 210 mil pessoas recebendo já com o cartão integrado e já completando o hiato. Portanto, fazendo uma conta vezes quatro, daí quase 900 mil pessoas que a gente só com essa medida se já tira da situação de extrema pobreza, afora todo o nosso compromisso, que não é somente tirar as pessoas da pobreza do ponto de vista da renda, aí é integrar os outros programas. Então, eu dei o exemplo do Rio de Janeiro. Alguns outros estados, como São Paulo, estão completando o hiato até R$ 70,00. E vai fazer isso dentro de um plano de trabalho que nós estamos construindo com o estado. Porque, às vezes, você consegue fazer isso imediatamente, e em outros casos você constrói uma agenda até 2014, como é o caso do estado de São Paulo, que o ano que vem o compromisso é chegar em 100 cidades, com o menor IDH, exceto a região metropolitana, e ir crescendo até 2014. Então, cada estado está fazendo um desenho diferenciado. Eu acho que a gente... E em alguns casos, como citou o governador Marconi, o estado tem colocado para a sua parcela algumas condicionalidades diferenciadas, como, por exemplo, o aluno de ensino médio tem aquela bolsa, que é uma bolsa que eles depositam o dinheiro no banco, e o aluno, quando sai do ensino médio, recebe a bolsa. Então, você tem desenhos diferenciados para cada um dos estados. Nós até temos um mapa, podemos oferecer para o que está em negociação, e tem um planozinho de trabalho. Então, essa conta que nós fizemos, que são os 3,5 milhões de pessoas que saem da extrema pobreza até 2014, ela leva em conta o que os estados estão oferecendo para aportar ao Bolsa Família e em que prazo. Então, os 3,5 milhões sairão à medida que a gente consiga integrar todos os cartões. Os cartões já existem, aquilo que vocês viram afora, Goiás e Mato Grosso, são cartões de fato, eles já existem, o de Goiás e Mato Grosso a gente vai estar implementando no próximo período. Ministro, já é possível fazer essa conta numérica de quantos já saíram da extrema pobreza até agora, com esses programas que já foram assinados? Dos 16 milhões, o Brasil reduziu esse número em quanto? A gente só tem como fazer essa conta tendo ou uma PNAD ou um censo. Você não tem como ter essa conta somente com as medidas. Com os cartões, eu posso te dizer, do Rio, que é quem está pagando hoje. São 900 mil famílias que vão receber em janeiro, portanto, a gente já teria seguramente como dizer isso. Agora, os estados, todos aqueles cartões que nós mostramos, eles começam a operar a partir de janeiro, e eles têm um calendário. Então, o que está hoje pagando com complementação de renda, casado com o cartão Bolsa Família, é o Rio de Janeiro. Ministra? Boa tarde, ministra. Gilberto Costa, da Agência Brasil. Ministra, duas questões. A primeira é a tentativa de entender a razão do sucesso de ter conseguido, mais rápido do que se imaginava, atingir 407 mil pessoas. Ou seja, qual era a dificuldade que havia para incluir essas pessoas? A sistemática das prefeituras, era a questão mesmo de fazer uma busca ativa e localizar as pessoas dentro de casa, inclusive. E a segunda questão, ministra, a presidente associou bastante o sucesso econômico do país à inclusão social, no discurso agora. Bom, eu pergunto à senhora se esse resultado mais recente do PIB, do terceiro trimestre, é uma coisa preocupante no sentido de ser uma pausa nesse movimento de inclusão. Com relação à busca ativa, eu acho que ele é a maior prova de que a gente está tendo uma mobilização mesmo no país. Então, você tinha um ritmo e uma certa acomodação, imagino, de todos, porque o Bolsa Família já tinha sido implementado fazia um tempo. Eu acho que vários fatores nos ajudaram a criar esse ambiente, a implementação de um cadastro novo, o chamamento da presidenta, a divulgação que nós estamos fazendo disso o tempo todo, e, ao mesmo tempo, esse processo de articulação e de integração do conjunto das equipes. Nós estamos, de fato, integrando. Tem algumas coisas que a gente não comentou aqui. Eu acho que a principal mobilização foi das prefeituras. Aí eu acho que envolve agente comunitário, envolve pessoal de assistência técnica, envolve o conjunto dos atores públicos. Existe uma certa pressão à medida que o assunto está sendo discutido e divulgado, ou seja, existe gente fora do cadastro, por que eles não entram? Então, isso acende mais ainda o chamamento. E nós temos um conjunto de atores que têm nos ajudado, de correios, companhia de energia elétrica, companhia de saneamento. Hoje, ter um cadastro funcionando bem interessa não só para o Bolsa Família, mas para um conjunto de outras ações, como é o caso da tarifa social, como é o caso do Minha Casa Minha Vida. Então, o cadastro único, de fato, está se tornando um cadastro de políticas sociais. Eu acho que é um ganho não só para o Bolsa Família, mas para o conjunto das outras agendas. Nós estamos com toda uma discussão de como unificar a nossa rede para ter conhecimento. Já estamos unificando com a rede de assistência técnica, né, Afonso? Com os agentes comunitários de saúde, exatamente para poder ter informações, que não seja só colocar essas pessoas na... Ter informações básicas, mas poder estar acompanhando como essas famílias evoluem, que é um objetivo nosso. Não só se elas saíram do ponto de vista da renda ou não, mas se elas melhoraram a sua situação de escolaridade, de saúde, como eu comentei o assunto da gestante, que eu acho que é uma parceria fantástica que nós estamos fazendo e que é um resultado já do Brasil Sem Miséria que tem repercussões na área de saúde importantes. Quer dizer, à medida que você criou o Bolsa Família, está sendo implementado para gestante pré-nutriz, rapidamente as pessoas vão querer fazer o pré-natal no primeiro mês, né, sabendo que está grávida, vai correr no posto de saúde, por quê? Porque isso dispara já o benefício gestante e depois o benefício nutriz. Então, isso é um ganho do ponto de vista da saúde pública e também da nossa busca ativa. A gente não comentou, tá, até porque foi uma cerimônia rápida, nós estamos com muitos números, muitas informações, é por isso que nós estamos com os ministros aqui, o Padilha tem um monte de novidade para contar aí, então, a ideia é que a gente também possa estar falando das outras ações, mas eu estou à vontade. Ah, desculpe. Olha, obviamente, quanto mais rápido o país crescer, melhor, mais rapidamente nós vamos criar oportunidades para as pessoas. Então, e não dá para a gente abstrair, achar que nós vamos conseguir superar a extrema pobreza se o país parar de crescer, então, é fundamental, a presidenta sempre diz isso, que isso são duas estratégias que nos interessam, que elas andem juntas e que elas se fortaleçam. Então, primeira questão, é fundamental continuar crescendo. A outra questão, que foi um pouco o que ela falou hoje, que é, para crescer, nós achamos que tem que incluir, que é diferente, quer dizer, não é, eu vou crescer e que à medida que eu cresço eu gero emprego e as pessoas vão ser incluídas. É, não, à medida que eu incluo, que eu gero renda, que eu transfiro renda, as pessoas conseguem consumir e conseguem fazer a roda da economia se movimentar. Portanto, nós temos um colchão hoje, que envolve programas de transferência de renda, não só o Bolsa Família, que envolve o Seguro Safra, que envolve o Pronaf, que envolve um conjunto de políticas públicas, do governo federal, do governo estadual, que garante uma dinâmica básica na economia, que garante que a gente não desça tão fundo em momentos de crise e, ao mesmo tempo, se recupere mais rápido e consiga fazer o país estar se movimentando. Então, eu acho que as duas coisas estão se ajudando. Agora, você tem que ir ajustando também, porque o plano é um plano dinâmico, a medida, a gente, por exemplo, hoje nós continuamos, independente da taxa de crescimento que nós vamos ter no próximo período, hoje falta mão de obra qualificada no país, em todas as áreas. A gente tinha um chamamento gigantesco e continua tendo. Em todas as áreas, hoje falta gente qualificada para a construção civil, para a área de serviço, para a área de comércio, falta cuidador de idoso, falta do cuidador de criança, falta auxiliar de cozinha, falta pintor, falta zoologista, falta médico, falta enfermeira. Portanto, nós precisamos qualificar e esse nosso público tem uma oportunidade. Então, nós temos hoje vagas que não estão sendo ocupadas e que são oportunidades que a gente quer colocar esse público, e vagas, quer dizer, e oportunidades também na agricultura familiar, oportunidades de pequenos negócios. Então, nós temos como incluir esse público e, à medida que eles entrem e sejam incluídos, o país vai se desenvolver mais ainda. Boa tarde. Aqui, Vinícius Sassini, do Correio Brasiliense. Ministra, no balanço, a senhora falou em 315 mil cisternas, levando em conta o que está sendo construído, licitado. O Ministério da Integração Nacional recebeu um crédito de 161 milhões para serem gastos neste ano, não gastou nenhum centavo ainda, e uma associação no semiárido, que é parceira do governo Lula desde o início, deixou de receber 80 milhões para a construção de cisternas, a AP1MC. Eu queria saber se essa parceria está rompida e que 315 mil cisternas são essas. E sobre o Bolsa Verde, o balanço falou em 9.200 bolsas. O dinheiro liberado até agora é suficiente para pagar somente 3.500 bolsas. Eu queria saber onde é que estão essas outras 6 mil bolsas. Obrigado. Obrigado, Vinícius, pela pergunta. É uma oportunidade de eu responder as suas questões que vêm sendo colocadas pelo Correio Brasiliense faz alguns dias, mas a gente não tinha condições de antecipar, porque senão a gente furava nosso balanço hoje também. Então, obrigado por perguntar de novo. Olha só, os créditos a que vocês se referem, eles foram aprovados nos projetos de lei recentemente. Vocês todos que acompanham o gasto público, o orçamento público e as políticas públicas, sabem como funciona, à medida que o projeto de lei é aprovado, dispara um conjunto de atos do poder público que têm que ser cumpridos para que a gente possa seguir o processo orçamentário. Portanto, empenhar e pagar. Os recursos do Brasil Sem Miséria, as suplementações, elas foram aprovadas em outubro e novembro, mas mesmo antes delas serem aprovadas, nós, na expectativa de que elas fossem aprovadas, porque se a gente fosse esperar o projeto de lei ser aprovado, eu queria te explicar, na verdade, que a gente está bem à frente do que aconteceria se a gente tivesse tomado uma atitude natural. Esperar o projeto de lei ser aprovado, o Ministério da Integração, por exemplo, poder esperar o projeto de lei ser aprovado, aí sim iniciar um processo de licitação. A gente se antecipou, abriu um processo, abriu um edital, apontando os recursos do projeto de lei, portanto, à medida que o projeto de lei não fosse aprovado, esse edital seria suspenso, mas, felizmente, não foi isso que aconteceu. O projeto de lei foi aprovado, virou lei, nós estamos com o edital já bastante encaminhado, contratando já, e depois o Sérgio complementa minhas informações. Deixa eu só, eu queria bastante que ele falasse sobre isso, mas isso vale para todas as outras ações, eu estou me aproveitando aqui do gancho das cisternas. Então, esses recursos, todos eles estão sendo empenhados, eles foram aprovados recentemente, a maioria deles já foi empenhada, você está com informação, na verdade, de outubro, como vocês todos que acompanham políticas públicas também sabem, o mês de dezembro é um mês que é aquele período onde a gente assina os convênios, na verdade, muita coisa se executa do ano anterior, você passa uma parte do ano executando, restos a pagar do ano anterior, e nos últimos dois meses você acaba entrando num processo de empenhamento grande e vai executando ao longo do período. Então, a gente, nesse caso, está somando dois assuntos. Um, os projetos, a gente nem teria como gastar antes, porque os projetos de lei foram aprovados agora, então, nós, na verdade, nos antecipamos, e isso foi uma medida bastante eficiente, não só do Ministério da Integração, mas da área de cisterna nossa também, do MDS, porque vai permitir que a gente, ao empenhar, não fique parado janeiro, fevereiro e março, que é uma coisa tradicional. Se você não consegue ter recursos empenhados em novembro e dezembro, o tradicional é você passar janeiro, fevereiro e março parado, por quê? Porque o orçamento não abre. Então, você não consegue abrir as licitações do ano seguinte. Então, nós estamos conseguindo nos antecipar e ter fôlego e condições de estar construindo essas cisternas e as outras ações ao longo desse período. Então, isso é uma questão. No caso do Bolsa Verde, o dado que você tem é um dado de... A Bolsa Verde a gente paga trimestralmente. Então, no mês de outubro, a gente pagou 3 mil... Não posso até te passar o dado direitinho, vou falar de cabeça aqui. 3.500 famílias, depois mais 3.500. Então, agora em janeiro, por exemplo, nós vamos pagar as 3.500 de outubro. Então, quando a gente fala que chegou em 9.600, é porque você pagou uma leva em outubro, outra leva em novembro, outra leva em dezembro. Vão entrar 6 mil agora em janeiro, que vão se somar com as 3.500 de outubro. E assim a gente vai chegar num crescendo. Então, de cada três meses, não é como o Bolsa Família, que mensalmente você paga o conjunto do Bolsa Família. A gente está fazendo trimestralmente, apesar de ser dentro do cartão do Bolsa Família. Então, nós não vamos, no caso do Bolsa Verde, de fato, empenhar a totalidade dos recursos, mas nós conseguimos atingir nossa meta, que era identificar as famílias, que não é uma coisa simples, que são famílias não só que estão excluídas do conjunto das políticas públicas, mas são famílias que estão dentro das reservas, portanto, em áreas, assentamentos especiais, de mais difícil localização pelas nossas equipes da área de assistência. E nós fizemos um convênio, tanto com o INCRA quanto com o ICMBio, localizamos essas famílias. No caso do Bolsa Verde, não é só localizar e pagar. Por quê? Porque nós temos que identificar um ativo ambiental. Nós temos que ter responsabilidade, porque essa Bolsa não é uma Bolsa como contrapartida da pobreza. A família tem que ser uma família pobre, extremamente pobre, mas ela também tem que ter um ativo ambiental, e esse ativo ambiental tem que ser inventariado. E ela tem que se comprometer a cumprir um conjunto de acordos para que a gente consiga chegar no nosso objetivo, que é que esse ativo ambiental seja conservado. Então, no caso do Bolsa Verde, nós temos um ritual que teve que ser seguido e nós estamos querendo ser muito rigorosos. Por quê? Porque essa é uma medida completamente inovadora no mundo. Nós queremos que ela seja sem bem-sucedida, porque ela vai ser um bom exemplo para que prospere o pagamento por serviços ambientais, não só no Brasil, mas no resto do mundo. Portanto, a gente tem que ser muito sério no que nós estamos fazendo, então, agora nós estamos bastante tranquilos, porque nós conseguimos atingir nosso objetivo e temos certeza que vamos chegar nos 73 mil. Então, quando você olhou o orçamento, você viu o orçamento de outubro, que era a primeira leva, agora ele vai acumulando. As 315 mil, não sei se você chegou a ver o... Ah, tá, o dado, né? Eu estou sem o dado aqui, Janine, não quer o... Onde são as 315 mil? A pessoa está sem o... Cadê aquela minha folhinha? Das 87 mil, parará. Ah, vai lá. Deixa eu só responder a P1MC. Isso, que são os 80 milhões. Nós temos uma parceria com entidades ONGs que vêm prestando o serviço de forma exemplar para o Ministério do Desenvolvimento Social. Queremos que elas continuem, mas estamos abrindo outras estratégias para dar conta dessa meta, que é uma meta bastante ousada. Só para você ter uma ideia, a gente fez, esse ano, mais de 80 mil cisternas construídas, nós já temos, e a média nossa é de em torno de 40. Nós fizemos o dobro e temos que fazer mais do que isso para dar conta de chegar nas 750 mil cisternas em dois anos. Então, nós estamos abrindo várias novas frentes de parcerias. Uma delas é com o Ministério da Integração, o Sérgio vai falar, nosso secretário de Recursos Hídricos. A outra é com o Banco do Brasil, a outra é com o BNB, portanto, queremos continuar trabalhando. Os recursos, os 80 milhões, não eram para ser trabalhados com as ONGs esse ano, porque nós não teríamos condições de abrir um edital com ONGs. Para começar, nós estamos conveniando esses recursos com os nossos governos estaduais, que têm sido parceiros também ao longo desses oito anos, nove agora, construindo cisternas. Então, a parte dos recursos está indo para Pernambuco, a outra parte para o Ceará, a outra parte para a Bahia. O Maranhão, pela primeira vez, está conveniando com o governo federal também para fazer cisternas, porque, apesar de não ser semiárido, também enfrenta problemas de falta de água com a Bahia e assim por diante. Então, nós estamos conveniando com os estados para garantir que a gente consiga executar de forma eficiente essas cisternas. Eu te passo, depois, os 315, quantas foram entregues, quantas estão em construção, etc. Bom, já passando o dado, ministro, na verdade, como foi dito pela ministra na sua apresentação, são 315,2 mil cisternas viabilizadas esse ano, sendo que 84,7 mil já foram entregues, 68,8 mil estão em construção e 161,7 mil estão contratadas ou licitadas. No caso do Ministério da Integração, nós já concluímos o processo de licitação de 60 mil cisternas, nós temos 60 mil cisternas no âmbito do Ministério da Integração e a ministra explicou o processo de liberação do orçamento, o prazo. Nós tivemos, então, liberado como recurso suplementar para essa ação, nesse ano, 161 milhões, dos quais 160 milhões já estão empenhados, estão totalmente empenhados, o outro 1 milhão está em processo de empenho até aqui. Então, o que significa que toda a meta para o ano de 2011 está já devidamente empenhada. Nós vamos para a última pergunta, o Demetrio vai fazer novamente a pergunta. Antes do encerramento, eu gostaria que os ministros fizessem uma exposição final para agregar dados que considerem relevantes para a discussão. Demetrio. Eu gostaria de saber, em relação a essa liberação de 2.400 reais a fundo perdido para os agricultores, a partir de quando, quantos agricultores vão ser beneficiados e qual o valor que será repassado, o valor global pelo governo? Então, só retomando um pouco como que era a nossa lógica, esse dinheiro não é um dinheiro que entra automaticamente só por condição da situação de extrema pobreza, ele é um recurso vinculado à produção. Então, nós estabelecemos um processo que é conjunto aqui trabalhado nós com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, onde, primeiro, a gente fez os editais de assistência técnica. Por quê? Porque nós queremos ter uma assistência técnica voltada para esse produtor, esses são editais do Ministério do Desenvolvimento Agrário, feitos especialmente para esse público do Brasil Sem Miséria. A gente tem o nome do agricultor, fizemos um edital, priorizando esse edital, fizemos a buscativa, esse edital, ele é um edital muito interessante, para quem tiver interesse, eu acho que vale a pena olhar, porque ele olha e prioriza no território técnicos de nível superior e de nível médio, que sejam daquela região, aproveitando, inclusive, o conjunto dos engenheiros agrônomos, técnicos, zootecnistas, técnicos agrícolas, que estão sendo formados nas nossas universidades que foram interiorizadas e que estão sendo formadas nas nossas escolas agrícolas, que também nós conseguimos inaugurar, muitas e muitas estão funcionando, nós estamos tendo a formação de muitos técnicos, portanto, uma oferta importante de gente do território que tem como se relacionar melhor, conhece a região e etc. Então, nós primeiros fizemos essas chamadas de assistência técnica, os técnicos foram a campo, identificaram essas famílias, com essas famílias fizeram um plano de trabalho, então, a maior parte delas recebeu semente, em outros casos tem uma avaliação de se é matriz, pode, pode. Só para ajudar, 10 mil receberam as sementes, as sementes estão disponibilizadas para todas as 27 mil famílias selecionadas pelo Busca Ativa, e as sementes serão distribuídas de acordo com o calendário agrícola, que é decorrente do zoneamento e da gestão de política agrícola pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 10 mil já receberam, nós superamos a meta de inclusão, fizemos todas as chamadas públicas, todos os estados do Nordeste foram contemplados, já fizemos também chamadas públicas específicas para comunidades quilombolas, e o fomento, ele será aplicado de acordo com o projeto de estruturação produtiva da Unidade Produtiva Rural, ele é um fomento para ser aplicado à produção, vai no cartão do Bolsa Família, mas as famílias selecionadas terão orientação técnica para que aquele recurso seja aplicado para o adensamento, o aperfeiçoamento da produção. E serão três parcelas, como se sabe, o total de três parcelas de R$ 800, e cada parcela condicionada ao desenvolvimento do projeto de estruturação produtiva e a prestação de conta feita pela empresa selecionada pela chamada pública. Então, estamos plenamente dentro do calendário, e como a medida, o decreto foi assinado pela Presidenta da República hoje, está tudo engatilhado e nós temos condições de, de acordo com o calendário agrícola, de acordo com os planos de estruturação produtiva das unidades rurais, as famílias gradativamente, aquelas que tiver sido identificado o perfil de demanda do fomento, se todas forem, nós vamos avaliar, mas há critérios técnicos de inclusão produtiva agrícola para a destinação do fomento. Então, essas famílias que receberam assistência técnica, que receberam técnico, fizeram um contrato do que vão fazer com esse recurso, elas já vão receber agora em janeiro, mas é um número de famílias determinando, porque você não recebe o dinheiro independente da produção. Tem algumas famílias que já estão identificadas, mas se a produção é só em, se o crédito, se esse recurso, que é a fundo perdido, mas ele estiver vinculado a alguma ação produtiva, que só vai acontecer em agosto, você não vai dar o dinheiro agora, você só vai dar em agosto. E aí, vai a primeira parcela, essa parcela vai ser usada ou para fazer uma cerca, pequenos consertos, montar o galinho, então, são projetinhos específicos, nós estamos falando de famílias pobres, portanto, 3 hectares, 10 hectares, 20 hectares, e uma produção que é uma produção bastante difícil, ainda frágil, porque nós estamos falando de famílias no semiárido, certo? Nós estamos com 27 mil famílias que já poderiam estar recebendo nesse próximo período, certo? Tem 37 mil famílias que receberam assistência técnica, 37 mil famílias que receberam assistência técnica este ano, elas estariam aptas para começar a receber as parcelas no próximo período. Em janeiro, serão... 2 mil receberão fomento, porque isso é o que eu estava dizendo, eles estão vinculados ao calendário agrícola, certo? Então, não necessariamente você vai ter necessidade de investimento, portanto, o recurso só vai ser depositado à medida que a produção vai acontecendo. Nós vamos ter mais uma pergunta antes do encerramento, vamos conceder. Oi, ministra, eu sou a Daniela, do Valor Econômico. Estou com duas questões. Uma em relação ao Pronatec, que parece que tem um dos números mais baixos desse balanço de hoje, até porque o programa foi lançado também com um pouco mais de demora. Então, uma das perguntas é, a demora do Pronatec pode afetar essa meta? Porque o número mostra 71 dentro de 1 milhão até 2014. Esse número é alcançável, já que o Pronatec foi lançado no fim deste ano? E um segundo ponto é saber quais são as metas do Ministério do desenvolvimento social para o ano que vem, inclusive Brasil Sem Miséria, entre as outras metas do Ministério. Com relação ao Pronatec, na verdade, a meta este ano, anunciada em 2 de junho, era 60 mil vagas. O que aconteceu? A gente teve um deslocamento do calendário. Então, nós estamos abaixo da meta. Nós estamos fazendo uma coisa que nunca foi feita no Brasil. Colocar dentro da capacitação e qualificação um público que sequer está acostumado a ficar em sala de aula. É um público ou de analfabeto, ou com baixa escolaridade, que trabalha o dia inteiro, às vezes no sol, vai ter que ir à noite fazer curso. Portanto, nós não tínhamos a intenção de iniciar um processo, que é um processo bastante ousado, que tem que rever, como eu te disse, rever materiais, rever didática, rever como vai ser o funcionamento de sala de aula. Então, nós queremos, de fato, ter um processo, que é um processo de aprendizagem comum. Isso que nós fizemos foi muito interessante. Essas 27 mesas que nós fizemos, elas aconteceram simultaneamente. Nós sentamos, ao mesmo tempo, 27 salas, estava o Ministério de Desenvolvimento Social, o Ministério da Educação, o Ministério do Trabalho, o Sistema S de todos os estados, ou seja, Senai, Senac de todos os estados, na mesma mesa, com os governos estaduais, a área de assistência, a área de trabalho, com os municípios, estava o prefeito, o secretário de assistência, o secretário de trabalho, o secretário de educação. A maior parte dessas pessoas nunca tinha sentado junto. Sem esse olhar conjunto, nós não vamos conseguir mobilizar essa população. Nós vamos ter dificuldade de levar a população. Então, tem um processo de mobilização e um processo de aprendizagem que a gente está fazendo juntos. Então, nós vamos adiar a nossa meta, que a gente, digamos, se a gente tivesse aprovado isso no dia 2 de junho, a gente já não começaria na sequência. Talvez a gente tivesse começado em outubro e novembro. Nós tínhamos condições de começar agora, estava tudo pronto. Nossa avaliação é que ia ter uma baixa adesão por conta do Natal e do Ano Novo e por conta do povo, no litoral, por exemplo, turismo, etc. Então, nós, na verdade, estamos com um calendário deslocado dois meses. Nós não avaliamos que isso comprometa uma meta de três anos e meio. Estamos numa rota crescente. À medida que a gente execute essas 60 mil, nós vamos ampliar para municípios com outro perfil, porque, neste primeiro momento, nós fizemos um chamamento para municípios acima de 100 mil habitantes que tenham redicine. Por quê? Porque nós queremos que haja qualificação e intermediação de mão de obra casado. A gente não faz uma qualificação sem consequências do ponto de vista do mercado, até porque nós temos vagas suficientes hoje no Brasil para serem ocupadas. Antes de passar a palavra para o ministro Padilha, só para... eu entendi que o Demetrio tinha feito uma pergunta sobre o valor total do fomento por família, três parcelas de 800. O Janine me alertou, pode ter sido sobre o número total de famílias, são 253 mil famílias da agricultura familiar. A meta do programa, até 2014. Obrigado. Até 2014, continuam as mesmas metas nossas do lançamento. Essas da agricultura familiar, eu já estou considerando o piso, do ritmo que nós vamos conseguir chegar em um público com mais eficiência, até porque tiver uma adesão da rede de submercados, portanto, não depende só de compras públicas. No Pronatec é um milhão, e assim, eu posso até te passar detalhadamente, nós continuamos com todas as nossas metas. Nós temos agora detalhado, isso sim, um conjunto de ações que estão em andamento na área social que a gente não tinha lançado no dia 2 de junho, que também cumprimos todas as nossas metas. Vale a pena o nosso ministro Padilha falar um pouco também. Vai lá, Padilha. Então, vamos para as considerações finais, começando pelo ministro Padilha, se após o ministro passar 10 column, aqui, sem precisar falar. Vou responder as perguntas do Afonso e da Tereza Campino. Mas só reforçando um pouco da pergunta feita, acho, pelo jornalista da Agência Brasil, acho que além do esforço da divulgação, daquilo que a ministra Tereza Campelo falou, da priorização do tema ter surtido fortemente na busca ativa, eu acho que também a mobilização do Brasil sem miséria gerou a criação de novas formas de organizar os serviços no campo da saúde, na educação, na assistência social, aquilo do Estado se reorganizar para ir atrás de onde o mais pobre está, que acho que também são decisivos no alcance das metas. Vou citar alguns exemplos da saúde. Nós criamos essa modalidade do consultório na rua, que é uma nova forma de organizar a atenção básica. Você levar os consultórios, trabalhando em horários até meia-noite, uma hora, em horários alternativos, exatamente para buscar as pessoas que vivem em situação de rua. E numa ação conjunta com os profissionais do SUAS, da assistência social, os agentes comunitários da saúde, isso contribuiu fortemente para a busca ativa. A nossa meta era implantar oito novos, nós implantamos 19 novos e terminamos o ano com quase 90 consultórios na rua, que buscam a população que não era alcançada pelas equipes. Nós criamos um incentivo de qualidade para a atenção básica, onde o Ministério da Saúde pode até dobrar o que repassa para uma equipe de atenção básica, desde que ela cumpra alguns indicadores de qualidade do atendimento, recebe mais quem atender melhor. E um dos indicadores é exatamente fazer a busca ativa, os agentes comunitários de saúde, os médicos da família, as equipes de saúde da família, fazerem a busca ativa das pessoas que estão abaixo da linha de pobreza no seu território. Então, é um estímulo financeiro para quem faz isso. Nós criamos, através, numa parceria com o Ministério da Educação, o Saúde da Família na Escola, que é o quê? As equipes de saúde da família agora vão para as escolas, não acompanham só as crianças nas suas casas, a meta eram 1.500 cadastrados, nós dobramos, superamos a meta, nós conseguimos cadastrar, até o final desse ano, 3.000 equipes, nessa ação da saúde na escola, onde, nessa avaliação que é feita lá na escola, é feita a avaliação oftalmológica, auditiva, que pode ser decisivo, inclusive, para a evolução dessa criança. Ou seja, além do esforço da prioridade política, essa prioridade política tem feito com que nós reorganizamos, estamos reorganizando o Estado, a forma como se organizam as políticas públicas, exatamente para estarem mais preparadas para alcançar a população que está excluída. E um exemplo disso é as próteses dentárias. Nós vamos terminar o ano com o recorde de próteses dentárias realizadas pelo Sistema Único de Saúde. No caso da população em extrema pobreza, que a nossa meta era chegar a 200 mil próteses dentárias, nós vamos chegar a 240 mil próteses dentárias. Isso também por reorganizarmos a modalidade como ela é feita. Tradicionalmente, ela era feita através dos laboratórios de prótese, nas equipes que ficavam nos centros de especialidades odontológicas, nos CELS. É lógico que o fato de nós termos aumentado muito os CELS, foram mais de 500 CELS nos municípios de extrema pobreza. Criamos agora esses consultórios odontológicos móveis para chegar na área rural, então são mais de 100 entregues, superando a meta também. Mas o fato de termos adotado um modelo de mutirão de próteses dentárias, de mobilização e mutirão de próteses dentárias, que é uma coisa nova também, enquanto política nacional, foi o que permitiu fazer quase 240 mil próteses dentárias para essa população. Ou seja, tem um esforço de reorganização de como que as equipes, no campo da saúde e nas outras áreas também, se reorganizam e funcionam normalmente para poder atingir essa população. Acho que só esse comentário, depois outros, tem vários números aí já citados, dos impactos que eu acho que nós vamos ter nos próximos anos, ainda mais em relação à ampliação do acesso e à qualidade dos serviços para essa população. O secretário Sérgio Castro tem comentários adicionais. Eu só queria registrar que essa possibilidade de ter chegado praticamente a metade da meta global já num período tão curto, eu acho que ele é resultado do que foi colocado aqui pela presidenta, eu acho que pela ministra, que é um elemento chave no sucesso do plano, que foi, de um lado, a sinergia entre as várias áreas do governo federal, quer dizer, o programa envolve, num esforço conjunto, a ação do Ministério da Integração Nacional, do Ministério do Desenvolvimento Social, do Ministério do Meio Ambiente, com seu programa Água Doce, a FUNASA, o Banco do Nordeste, que foi chamado a se unificar nesse esforço, a Fundação Banco do Brasil, além dessa sinergia entre o conjunto dos órgãos do governo federal, a relação com os estados, que já vinham também vários dos estados, assim como no caso da Bolsa Família, com esforço próprio no sentido de dar solução para a questão da água, especialmente na questão do Nordeste. Então, o envolvimento dos estados, o envolvimento das prefeituras, com vários consórcios de prefeituras, e o envolvimento da sociedade civil nas mais variadas formas. Nós temos um conjunto de arranjos com essas instituições que estão possibilitando e nos dão a certeza de que nós vamos cumprir essa meta dos 750 mil cisternas de consumo, e não apenas as cisternas de consumo, nós temos também uma meta no campo da água para produção, de 150 mil cisternas de produção, 20 mil kits de irrigação e 3 mil pequenos barreiros, que é uma ação de água para produção que se dá suporte também às ações de inclusão produtiva que estão sendo feitas aqui em várias áreas. Era isso. Obrigado. Eu queria agradecer muito a presença de todos, para nós foi realmente uma alegria poder estar encerrando o ano, fazendo um balanço tão positivo e fazer um balanço conjunto com os nossos principais parceiros. queria que em nome dos nossos ministros e da equipe aqui da SECOM que nos apoiou, desejar também um final de ano feliz para vocês. Muito obrigada. Você acompanhou uma entrevista coletiva com a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, além de outros ministros envolvidos no Brasil Sem Miséria. Um balanço sobre os seis meses de lançamento do plano. Continue com a gente, NBR. Desculpa, gente. Só o encerramento, né? Só o encerramento, né? Ok, desculpa. Vamos lá. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, além de outros ministros envolvidos no Brasil Sem Miséria, participaram de uma entrevista coletiva no Palácio do Planalto, onde foi feito um balanço depois do lançamento de seis meses do plano. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo. Com o Federal. Até maar. Tereza Campelo. Legenda por Sônia Ruberti